Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a ClickCoding, um joguinho... Eu ia falar terror porque eu só jogo jogo de terror, mas não é um jogo de terror, eu acho. É só um jogo bem bizarro em que nós temos que clicar muito sem ficar clicando enquanto um maníaco esquisito fica nos observando e dizendo coisas bem estranhas, tá? Esse jogo tem uma sala secreta que eu consegui entrar nela, tá? Porém, eu tive que clicar muito pra fazer isso e, enfim, de qualquer forma eu não entendi nada no final, tá? Não entendi nada desse jogo, é só um jogo estranho que tava todo mundo jogando por algum motivo que eu não sei Enfim, vocês vão me assistir hoje clicando por 10 mil vezes É isso, tá? Fiquem aí com o ClickCoding, tá? Begin, begin Eita Oi, coisa linda! Tudo bom? Oi, senhor, querido, oi, senhor, liga essa luz não, pelo amor de deus, eu não quero ver seu rosto Você sabe por que você está aqui? Não exatamente Clique! Uhum, clique de novo Tá Ganhei um ativement LB, espaço, clique Perdi os controles Bom Continuo clicando Tá, eu não mexo meu rostinho Meu Deus, parece que o som está saindo para fora do jogo Ó, E pra interagir E WS pra mover A e D pra virar Ahn, oh Ai, que lindo quarto! Que quarto lindo! Gente, eu não faço a mínima ideia sobre o que é este jogo, tá bom? Eu não sei E eu só sei que ele me deu um aviso no inicio Dizendo que ele tratava de assuntos um pouco delicados, entende? Assuntos como suicídio e algumas coisas bem bacanas Né, querido? Enfim O quão pesado é este jogo, eu não faço a mínima ideia Porque eu não consigo andar, eu não sei Eu adoro clicar neste botão Senhor querido Isto é muito divertido Desculpa Meu Deus do céu Eu sei O que exatamente eu deveria fazer? Oi Eu vou dar uma volta É, eu vou dar uma volta Ahn, eu gostei do jeito que se anda Ahn, não posso interagir Eu vou andar clicando Dane-se Querida Porta Porta Tá trancada Ok É, se você sair Não poderá voltar Não, obrigada Oh, carinha Tá, eu cliquei pra sair sem querer Gente, desculpa Não quero sair, desculpa Oh 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 Cold Temperature Temper... Temperature? Temperature? Temperate Temperate? Cold Temperate Hot Hot O clima Irá Esquentar Entre nós Caro amigo É É É É É É É isso? Essa é a diversão de hoje? Você é um... Ah, você clica... Eu não sei o que que é Steady Isso aí, ele tá mandando Parabéns, vai lá O... O dinheiro está por... Tá por... Tá por vir? 14 mil É isso que você disse que precisa pra operação? Os números recetam em 10 mil, quando eu clicar 10 mil vezes Quando eu recetar eu vou ganhar o dinheiro Esse é o acordo Tá, pra mim ganhar a grana eu preciso clicar 10 mil vezes Senhor querido, eu não vou fazer isso Desculpa, tá? Com todo respeito, é claro, mas... Ah... Eu ainda não perdi minha sanidade mental O que exatamente eu deveria fazer? Não? Posso me deitar? Posso... Assistir o noticiário? Estão procurando por mim? Tá gostando da programação? Baterde? Nada? Eu vou mudar a temperatura de novo Eu tô com um pouco de calor Lixo! Lixo! Oh! 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 Uma chave! Vou abrir Como? Gente, é um pouco difícil andar esse jogo, desculpa Não abre! O que exatamente eu deveria fazer com essa chave então? É a chave de um cofre secreto! Gente, pra que eu peguei uma chave? Gente, é horrível andar esse jogo, por que eles não fizeram andar normalmente? Hum... Temper... Hum... Não sei o que fazer... Não posso entrar na minha portinha não? Eu não sei o que ele disse Vai pra janela! Tá bom! Ele me disse alguma coisa! Agora... Abra! E... Eu quero ver como se sente? Como... como é que é? Ah, eu tô achando bacana! Começa a clicar? Tá! Vai aparecer o diabo na minha frente? Não? Por que eu não posso clicar mais, senhor Jorge? Eu odeio isso! O que você odeia? Fecha as janelas! Tá! Posso fugir agora? That's... Isso foi... foi horrível? Awful! O que exatamente é awful? Continua clicando? É pra já, chefe! A gente não vai fazer isso de novo? O que? Abre a janela? E se eu quiser abrir a janela, seu maluco? Você não gosta da janelinha? Querido... É... Clayton! Isso no seu rosto é uma máscara? Seu rosto é um pouco feio... Clayton! Clayton, tem um quadro! Clayton, eu não consigo andar! Gente, eu não ando mais! Tá! Seja honesto! Essa é a sua primeira vez? Oh! Ela tá me monitorando! É um BBB! Olha! Eu clicandinho! É! Minha primeira vez! Viu, senhor Clayton? O que eu exatamente deveria fazer? Eu tenho uma chave! Como eu deveria usar a minha chave? Eu não sei! Clayton, eu vou mudar a temperatura, tá? Eu tenho problemas! Eu não consigo ficar quieta aqui, Clayton! É minha primeira vez fazendo algo como... Como isso! Legal! Viu, Clayton? Bacana! Posso andar na tua frente de novo, Clayton? Eu me cansei! Não aguento mais clicar, Clayton! Me ajuda! Por favor, cara! Quer clicar um pouquinho pra mim? Clayton, por que você tá com sangue? Na sua camiseta? Eu estou, tá? Eu acho que eu não quero entender o que ele falou, tá? Eu vou fingir que ele não falou nada, Clayton! Isso fica entre nós! Perfeito! Gente, eu... Eu achei uma chave! O que exatamente eu deveria fazer uma chave? Ele vai me matar, esse senhor! E ele vai... É pra sumir? Esse negócio tá pegando... No... Eu poderia estar em casa... Na cama... Clayton, eu mudei a temperatura! Você gosta assim? Parece que esse negócio aqui vai pegar fogo, Clayton! Isso aqui tava aceso! Eu não me lembro! Clayton, um quadro! Um quadro de coelho, Clayton! Eu acho que eu tenho que clicar até mil! Tá? Esse clicker significa muito pra mim, você sabe! A gente esteve junto por muito tempo! Tá... Eu perdi... E... Ele me achou? Mas eu não posso clicar do jeito que você... Tipo... Do jeito que você consegue! Eu não consigo clicar do jeito que você consegue! Do jeito que você... É... Sei lá... Tá... Isso tá um pouco esquisito o que ele tá falando, tá? Você gosta? Não gosta? Tá? Ele basicamente disse... O jeito que os seus dedos... Passam... É... Por ele... É... É... Enfim... O cara tá levando isso pra um lado um pouco estranho! Clayton, eu não curto essas coisas, Clayton! Não... Não tá confortável aqui! Eu... Clayton, pelo amor de Deus! Mude a temperatura! Ok, Clayton! Tá com friozinho! Tá gostoso assim? Espera um minuto! O que, Clayton? É... Tá bom agora! Tá bom! Tá bom! Uhum! 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 Só um instante! Que eu sinto que meu jogo tá dando flick flick! Como eu faço pro meu jogo parar de dar flick flick? O que exatamente é anti-aliasing? Eu não faço a mínima ideia! Eu acho que meu jogo parou de dar flick flick! Não parou não! Eu vou por quatro anti-aliasing! O que é anti-aliasing? Eu não sei! Mas meu jogo continua dando flick flick! Maravilha, Jorge! Clayton! Da Silva Junior! Posso abrir a porta agora? Eu queria muito abrir a porta, Clayton! Posso abrir a janela, Clayton? Mas se eu só tá aqui pelo dinheiro... Não... Não respondo a pergunta! Tá bom! Clayton! Eu vou voltar com o negócio pro três porque eu não sei porque eu mexi, Clayton! Continue, Clayton! Olha! Vamos chegar no mil! Vamos chegar no mil pela primeira vez em séculos! Eu tô num lugar bom com a câmera! Ligue a TV! Mas eu já tinha ligado a TV! É... É... É isso aí! É... Aí está! Mantenha agora! Fica aí! Eu gosto do... Do barulho... Desse som, né? Da TV! Parece que o... Parece que Deus não consegue mais te ouvir! Se você... Se você estiver quieto demais... Eu não sei o que esse senhor tá falando... Eu não me terminei de... Eu não terminei minhas tarefas no Duolingo, senhor! Perdão! Eu queria muito abrir essa porta, família! Gente, eu não aguento mais clicar! Eu não vou clicar isso dez mil vezes! É... Faz o número subir isso daí! Deixa o número... Mantenha o número subindo! Eu acho que é isso! Eu não sei, tá senhor? Desculpa! Faltei as minhas lições do Duolingo! Eu vou ficar aqui agora! Tá? Tá satisfeito, querido? Tá feliz agora? Era isso que você queria? É... Quanto mais cedo a gente terminar... É... Mais cedo você será apago! Tá bom! É... Ligar o alarme? Acionar o alarme? Eu não sei o que é poke! Eu vou ligar! Dane-se! Agora clique! Tá bom! Tá bom que eu não questiono nada do que ele... Do que ele fala, né? Ahn... Isso... Ahn... Será que eu posso agressar? Eu tenho um inventário... Ah! Eu posso clicar com o espaço! Nossa senhora! Clicar por muito tempo... Coloca... Eu não sei! Clicar por muito tempo faz você fazer... Eu não sei! Você fazer perguntas? Eu não sei senhora! Eu só adorei clicar com o espaço, tá? É muito satisfatório! A minha câmera tá num lugar bom nesse jogo? Eu acho que tá, né? Não tem nada muito importante aqui em cima... Mas eu posso clicar com o espaço! Isso já é incrível! Tá senhora? Vem aqui! Tô indo! Oi! Não posso clicar mais! Bom! Agora clique! Gente! Esse homem é um pescotapa, tá? Eu não aguento mais clicar! Isso! Tão bom! Você tá achando bacana? Você tá gostando, Clayton? Tá bom! Você vai... Ih, seu filho da... Eu não consigo clicar mais rápido igual eu tava clicando! Ah! Não consigo clicar mais rápido que isso, família! Não dá! Meu Deus do céu! Ih! Olha a pintura do tigre! É pra já, meu querido! Ok! Agora continue clicando! Gente! Isso é uma tortura! Nunca pensei que existia esse tipo de tortura na minha vida! Olha! Feliz! Isso parece feliz, na verdade! Nossa! Ele é tudo errado! Ele é o pé da letra! O tigre só vive! Ele apenas vive e descansa! Eu não sei! Tá! Não prestei atenção! Mas eu tô clicando nisso que importa! Enfim! Ele disse que o quadro é muito bonito! Que o tigre... O tigre não machuca as pessoas? Ou o quadro não machuca as pessoas? Eu não sei exatamente o que ele tava falando! Meu Deus! Eu vou sair daqui muito mal! Eu... Eu fico sempre surpresa com o tempo que leva pra chegar a 10 mil, tá? Você tá... Você é bom nisso! Talvez melhor do que eu! Eu sei! Obrigada, Clayton! É... Sempre será? Você... Tá! Ele gosta de ver isso! Eu mereço alguma coisa! Aí eu me perdi, tá? É porque... Ou eu clico... Ou eu leio, Clayton! Desculpa! Eu só tenho dois neurônios! Gente! Eu vou destruir o meu teclado! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais, Clayton! Me livre dessa dor, Clayton! Tá! O dinheiro tá embaixo da cama! Você pode... É... Como você... Como você sa... Você deveria saber! Como você sabe! Eu não sei! Eu não faço nenhuma ideia! There's some... Existe alguns... Puppies estranhos? O que são puppies? Todos os tipos de julgamento... Oh, meu senhor! Ok... Oh, não! Oh, Clayton! Abaixa isso, cara! Abaixa isso! Clayton! Nós estamos sozinhos, Clayton! Eu... Eu tenho todo o dinheiro! Eu... Clayton! De qualquer forma... Não... Não precisa se preocupar sobre isso agora! Obrigado! Clayton! Guarda essa arma! Pelo amor de Deus! Gente! Eu vou clicar 10 mil vezes! Você tá de brincadeira com a minha cara! Posso abrir a porta agora? Ele vai pedir pra mim abrir a porta em algum momento? Será que essa porta é um final secreto? Eu vou ficar longe do Clayton porque ele tem uma arma! Não... Eu não julgo você por estar aqui, certo? A gente... Nós dois estamos aqui! Vá pro... O que é o highway? Isso! Ah, eu... Assim mesmo! É isso aí! O que é pra mim fazer? O que é o highway? Tá! Hum... Tá! Nós estamos tendo uma conversa bem amigável! Querido Clayton! Querido Clayton! Eu não consigo! Eu não aguento mais clicar, querido! Pelo amor de Deus! Tá! Chega! Eu não sei o que ele tá falando! É alguma coisa na minha língua? Alguma coisa tá saindo da minha boca? O que exatamente é leaking? Eu não sei! Clique mais rápido! Tá bom! Muito melhor! Isso! Well done! Tá! Gente, que jogo estranho, tá? Esse jogo é um pouco desconfortável! Gente, eu vou clicar 10 mil vezes! Isso tá de brincadeira com a minha casa que eu vou fazer isso! Eu não consigo clicar mais rápido que isso, Clayton! Ah! Se eu só segurar, ele clica pra sempre sozinho! Meu Deus! Ele falou muito rápido! Eu não consegui! Ele falou que... Eu tô perdendo a sensação porque tá muito frio! Assim tá bom, querido! Tá! Ele reclamou que tava muito frio! Ah! Melhor! Tá! Ele falou alguma coisa de 14 anos! Não para de clicar! Tá! Bom, não para de clicar! Ele disse que levou 14 anos pra ele fazer alguma coisa e eu não consegui ler! Era isso que ele tava falando? Eu não sei! Meu Deus! Tem muito cabelo na minha cara nesse momento que eu não tô conseguindo enxergar! É nada! Querido Clayton! Tá! Existe alguma coisa atrás dos olhos dele! Ele não consegue... Ele não consegue dormir! Ele não consegue fechar os olhos! Eu não sei o que que existe nos olhos dele! Talvez ele não tenha pálpebras porque até agora eu não vi ele piscar! Ahn... Tá! Posso desligar a TV, ô querido? Vai ficar bravo se eu desligar a TV? Não, né Clayton? Ele não vai matar só porque eu desliguei a TV, né? Ninguém mais entende! Talvez você não entenda! O quê? O quão satisfatório é ver alguém clicando um botão? Ou o quão satisfatório é ver um trouxa? Tá bom! Vou clicar mais! Tá! 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 Eu acho que ele acha super satisfatório ver um idiota clicando um botão sem motivo nenhum, aparentemente! Ô Clayton! Posso abrir a porta já? Gente, eu queria muito abrir a porta! Eu tenho uma chave! Se essa chave for pra um final secreto! Não? Por que exatamente? Eu estive sonhando com esse momento! É... Assistindo você! Eu estive sonhando com esse momento! Sonhando em assistir eu clicando, tá? Esse botão! Tá bom! O senhor não pescou tapa, né? Clayton! Eu sei que você é! Oh my Jesus! Aaaaah! Aaaaah! Acho um, 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 um! Tá! Banheiro! Posso abrir agora? Tá trancado! Eu já peguei a chave, Clayton! Eu acho que precisa de uma chave ou alguma coisa do tipo, tá? Alguma coisa! Eu tenho a chave, Clayton! Dá licença! Eu quero que você clique aí! Tá! Tem luz não? Eu quero ouvir! Você tá aí? Eu tô tentando entrar, Clayton! Mas não dá pra entrar mais, não! Você não vai fechar a porta, né, Clayton? É... Clayton! Tem luz! Tá! Ele tá dizendo que ele conseguiu clicar, mas agora ele não consegue mais porque ele tá doente! Ele ficou doente! Tá! Ele conseguia clicar antigamente, mas agora ele não consegue mais porque as mãos dele... As mãos dele! Você... Você tem mãos? É por isso que eu pedi por uma foto? Como assim? Das suas mãos? Aaaaah! Tá bom! A minha memória não é mais tão boa! Eu pedi por muitas fotos! Ah, olha só! Tirei muita... Desculpa, Clayton! Ah, tá! Eu não posso sair do banheiro! Tá, 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 tá! Tá! Não faz muito clicar! Não pode clicar! Não pode clicar! Tá! Ele não consegue... Basicamente ele tá dizendo que ele conseguia clicar antigamente e alguma coisa aconteceu, ele ficou doente e ele não consegue mais clicar e agora ele pede pra pessoas fazerem isso e ele pede fotos das mãos das pessoas! Tá, tá um pouco melhor, tá? Tá menos frio agora, Clayton, querido! Continue clicando! Tá bom, Clayton! Eu queria acender a luz do banheiro! Ele quer que eu fique no banheiro! Ele é louco! Esse jogo tem classificação... É... De idade? Clica mais devagar! Tá bom! Isso! É... devagar! Você consegue! Se você conseguir, no caso... Tá... Isso é o suficiente! Clique como você quiser agora! AAAAAA! Eu não aguento mais clicar nesse botão, pelo amor de Deus! Gente... Esse jogo dizia que era 30 minutos! Eu só... Eu tô a 20 minutos aqui! Eu só cliquei 4 mil! É impossível eu conseguir clicar mais 4 mil em 10 minutos, tá? Não tem condição! Ok, Clayton, querido! Eu vou parar de andar! Eu tive um sonho uma vez! Tá? Eu vi um cara numa cadeira! Ele tinha olhos grandes! Completamente forte! Completamente... Claro! Clean! É limpo! Eu não podia me mexer! Ele... Ele não me dizia o que ele queria! É... A gente tava... Sozinho... Num... Void branco? No... 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 Tá! 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 Ele... O homem era perfeito! Tá! Ele... Ele teve um sonho muito estranho! Tá! Ele teve um sonho muito estranho! Ele teve um sonho muito estranho! Tá! Eu espero que eu tenha legendado isso! Outro! Um hum! Uh hum! Uh hum! Uh hum! Uh hum! Uh hum! Uh hum! Tá! Tá quente aqui! É! Ele tá com calor! Muito quente! Mude a temperatura! Mudei! Agora, querido. Mais? Tá bom? Tá, melhor. Enfim, gente, eu não... Bom, eu não entendi muito bem a história dele, tá? Eu confesso, Clayton, não me prendeu, cara, a sua história. Eu não liguei muito pra ela, viu? Mas ele, enfim, ele teve uns sonhos esquisitos com a pessoa e... Eu acho que eu legendei. Eu não sei se eu vou legendar esse jogo, na moral. Ele fala demais, Clayton, pelo amor de Deus. Você podia ficar mais quieto e deixar eu clicar? Não olhe pra mim? Se eu quiser. Tá, tá, tá. Tá, ele não curtiu. Oxi! Ele não... O que você quer que eu faça? Você não quer que eu olhe pra você, mas você também não quer que eu saia do quarto? O que você quer, Clayton? Tá, tá. Só pra olhar pro outro lado. Tá bom. A pessoa que fez esse jogo é um pouco... É um pouco... Ok. Tá. Ele pediu pra mim virar de novo. A pessoa que fez esse jogo é um pouco perturbada, tá? Queria falar nada. Mas de tantas coisas que você poderia fazer um jogo... É... Você escolheu fazer um jogo... De um homem pesco-tapa que gosta de pessoas clicando. Eu não sei o que tem na mente de uma pessoa que fez esse jogo, tá? Meu Deus. Você nunca sonhou com isso? Ou você já sonhou com isso? Eu não me perdi. Eu já tô ficando louca de tanto clicar. Eu não consigo mais ler, tá? Meu cérebro não funciona mais, Clayton. Acho que você tá exigindo demais de mim. Tá, liga a TV. Vou ligar a TV. Ah, mas tá feliz? Tá feliz. Eu não sei quando eu vou assistir TV de novo. Tá, porque exatamente você disse isso. Acho que a minha mão esquerda tá menos cansada que a minha mão direita, tá, Clayton? Ele é muito estranho, né? Ai, ele é uma gracinha. Por que o barulho parou? Você... Você precisa disso também? Disso o quê? De 14 mil dólares? Eu preciso. Que silêncio desconfortável. Gente, eu não aguento mais clicar. Eu acho que eu vou começar a ignorar ele. Eu estou... Eu estou... Ah, esse... Eu não sei o que ele quer dizer. Eu não ligo mais. Tá, vem aqui de novo. Você não vai puxar a arma, né, querido? Perto de mim. Come here again. Eu estou aqui. Oi. Fala. Diga. O que você quer? Ótimo. É aqui que você quer que eu fique clicando? Tá bom. Gente, não é possível que eu vou dar 10 mil cliques. Gente, se esse jogo tiver altos finais, eu nunca vou fazer. Desculpa. Não tem condição de fazer uma coisa dessa de novo, tá? Eu não aguento mais. Eu não consigo nem clicar rápido do jeito que eu estava clicando. Não é... Eu não estou fazendo caridade. Eu não entendi. Eu não consigo mais ler, tá? Desculpa. Clique devagar. Tá bom. Tá feliz assim? Tá bom assim pra você? Tá, continue clicando assim. Tá bom. Você gostou assim? Meu Deus do céu. Família, esse homem é um louco. Bom. Tá, assim. Ele gostou assim, tá? Querido, chega, pelo amor de Deus. Gente, se eu chegar até 10 mil e o final for muito broxante, eu vou chorar. Tá. Eu não aguento mais clicar. Posso clicar mais rápido agora, querido? Eu sou especial. O homem no Void me... Como é que é? Me escolheu? Ok, tá, queridão. Cada um com seus problemas, viu? Cada um com seus problemas aí, viu, querido? Eu, hein? A gente não aguenta mais. Eu escolhi você. Eu sei... Eu gosto... Ah! O som do clique... Do clicker de novo. Eu não sei o que você tá falando, tá? Você desgraçada. Eu sei que eu tô cansada de clicar. Ai! Você consegue... Você tem um sentimento como esse raramente? Ai! Quanto mais raro você fica, menos ele você tem. Você tá sempre... Running out é fugindo? Ele pediu pra mim mudar a temperatura. O Clayton, eu te odeio. Você é muito chato, cara. Tá bom? Espera um minuto. O que você quer que eu espere? Tá. O que, Clayton? Não compreendo. Gente... É só isso. Que jogo bacana, né? Tantas opções de jogos que eu poderia estar jogando hoje. Eu tô jogando esse. Minhas costas estão doendo já, Clayton. Eu vi as suas mãos antes. Antes de você o quê? Passar pela porta? As minhas mãos são bem finhas, pra falar bem a verdade, viu, querido? Olhe pra pintura. Tá bom. Tá bom. Eu vou olhar. Ah, do homem ficando cego? Que homem ficando cego? Tá, essa pintura. Agora clique. Ah, eles estão cegando o homem lá em cima. Ai, que bacana. Eles estão cegando ele? Interessante, certo? Parece como se ele não... Ele tá rindo. Ele achou engraçado. Eu não sei por que exatamente ele achou engraçado. Mas ele achou engraçado. Minha mão direita não aguenta mais clicar, tá? Ah, minha mão esquerda aguenta um pouquinho. Vamos, tio. Pelo amor de Deus! Olha a velocidade! Ah! Clayton, eu tava... 666! Parou em 6666. I can't hear myself think that. Não necessariamente uma boa coisa, tá? Ele disse que consegue ouvir... Se ouvir pensando? Eu não sei o que ele tá falando. Eu acho que eu consigo ouvir eu mesmo. Ah, na TV aqui! Acho que entendi. Ele consegue se ouvir aqui. Eu não sei o que ele tá falando. Não é muito bom ter o inglês fluente, né, família? Dentro de já foram 30 minutos e eu ainda tô aqui. Meu dedo não aguenta mais. Clayton, eu vou ficar olhando pra você. Desculpa, eu não vou sair daqui, tá? Não importa o quanto você me pensa. Eu não vou sair daqui. Gente, eu tô usando toda a minha capacidade motora pra fazer isso, tá? Deve tá fazendo um barulho de teclado. Maravilha. Pare! Para, para, para! Para bem aí. É, então... Tá muito perto. Muito perto do quê? Nós estamos muito perto. Eu vou me afastar. Só espere. Espere um po... Tá? Espere um pouquinho. Tá, ele não quer que eu clique. Eu deveria clicar... Assim? Isso? Isso? Gente, ele tá gostando. Muito bom. Isso é realmente... Isso... Deus. Gente, eu fiquei com medo de clicar e ele querer me matar. Tá. Tá. Ele tem algum problema com o número 7? É... Tá, né, Clayton? Posso voltar pro banheiro? Eu fiquei com um pouco de medo do senhor, tá? Posso voltar pro banheiro, Clayton? Clayton, querido? Gente, eu me sinto... Eu não sei o que eu tô fazendo mais, tá? Eu nunca mais vou conseguir digitar depois desse jogo. Eu não consigo. Clayton, não vai falar nada. Não tem mais o que falar, tá? Eu já olhei o quarto inteiro. Já consegui abrir a porta que eu queria abrir. E eu... Confesso que eu odiei. Eu não sei o que ele tá fazendo. Vocês entendem, né, gente? Vocês são fluentes. Você... Você procura pra uma pessoa como eu? Gente... Todo mundo foi embora. Todo mundo foi embora, exceto você. Ele tá tossindo. Sai de perto de mim com esse negócio aí, querido. Passa pra mim não, pelo amor de Deus. Eu não sei o que ele tá falando, tá? Ele começa a brisar. Esse lugar... Isso tá... Boiling. Ele tá... Ah, tá com calor? Ok. Gente, eu sinto que uma hora eu vou olhar de volta e ele vai... Tá atrás de mim. É só uma sensação. Meu Deus, já foram 30 minutos. Ô, querido Clayton. Eu vou ser mais rápido, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui. Eu sei que eu devia ter acelerado o ano, mas agora eu vou dar uma acelerada. Eu tô com um pouco de paci... Tô sem paciência, tá? Desculpa. Tá? Não sei se o senhor se importa, mas nós estamos quase lá, tá? Ok, se mexa. Clique em outro lugar? Posso ir no banheiro? Eu estou olhando... Eu estou olhando... Tá. Estou procurando por algo. Algo mais? É aqui que você quer que eu clique? Gente, eu tô ouvindo sons. Tá, ele queria que eu ficasse de costas. Tá? Eu achei que tinha alguém na porta. Eu juro que eu vi alguém chegando perto da porta. Meu Deus, o senhor triste amado. Eu não aguento mais que ele... Ah, meu Deus, te botou o maldito. Ah, eu adorei, viu? Eu adorei que ele to é a estadia. Gente, se eu morrer no final... Se eu morrer no final... Eu vou ficar triste demais. Meu Deus, eu não aguento mais. Tá. Ele quer que eu olhe para o tigre de novo. Estou olhando para o tigre. Muito legal, tigre, viu? Achei muito bacana. Muito bonito. Meu Deus, estão quase 40 minutos disso. Eu estive pensando sobre... Sobre? Eu gosto dessa pintura. Tá. Eu acho que é a minha favorita. Bacana. Gente, eu não tenho mais coordenação motora para fazer o que eu estou fazendo. Eu vou continuar olhando. Tá, Cleit? Gente do céu. Ah! Eu me pergunto o que minha esposa diria se ela soubesse que eu estou aqui. Que eu estava aqui no caso. Eu acho que ela me perguntaria por quê. Eu tenho uma esposa e uma filha e um filho. Ai, que legal. Hã? A filha de oito? Oito? Eu não sei o que eles estão falando. O que eu... O que eu... Eu tive um... Gente, eu não sei o que eu estou... Ele está mexendo. Ele está mexendo. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tá. Ai, que susto. Ele se mexeu. Eu fiquei com medo. Tá. Eu gosto de como você... Como você... Fica aí. Tá. Ele gosta do... Do ambiente. Ele gosta das luzes... Das luzes apagadinhas. Esse é um homem esquisito. Tá. Meu Deus. São 40 minutos da minha vida que eu joguei fora clicando um botão desgraçado. Algo sobre isso está errado. É errado. Tá. Clica em outro lugar. Aonde? Aqui? Você quer que eu clique? Aí. Clica aí. Tá bom. Por favor. Só não levanta, Clayton. Bom. Muito bom. Very nice. Clayton. Chega. Me torturar. Meu Deus do céu. Se alguém puder legendar esse jogo eu vou ficar muito feliz, tá? Eu acho que eu vou legendar no YouTube, tá bom? Eu não vou legendar isso no editor de vídeo nem ferrando. Eu vou legendar no YouTube que eu acho que é muito mais fácil. Mas se pelo, pelo, pelo... Tá, é pra mim clicar em outro lugar. Ah, meu Deus do céu, querido. Esse lugar não? Ah, esse lugar? Esse lugar aí vai clicar. Tá bom, vai clicar. De novo? Gente, eu vou legendar no YouTube, tá? Eu acho. Ou não também. Nem sei se vocês se importam com o que ele tá falando, sinceramente. Nem sei se eu me importo com o que ele tá falando. Eu só quero que essa tortura acabe. Meu Deus, 9 mil. 9 mil. 9 mil. 9 mil. 9 mil. Por favor, não me mata. Ok. Querido Clayton. Gente, eu não tenho mais o que falar, tá? Vai ficar só um silêncio constrangedor agora. Porque eu não tenho mais o que falar. Eu não aguento mais clicar. Não é possível que esse jogo tenha mais finais. Não tem como isso. Não tem um mundo em que a pessoa vai clicar mais 10 mil vezes. Pra fazer isso de novo. Deve ter algum cheat. Alguma coisa que você faz. Tá? Porque eu não aguento mais clicar. Se esse jogo tiver mais finais, eu nunca vou fazer. Tá? Desculpa. Esse jogo eu me recuso. Eu não aguento mais clicar. De jeito, querido. Eu vou dar um tempo, tá? Tá? De jeito, querido. Ele tá falando sobre sonhos. O que exatamente ele tá falando? Eu não sei, gente. Meu dedo cansou, tá? Desculpa. Gente, ele tá tossindo? Eu tô tentando o meu melhor. Eu juro. Eu tô tentando o meu melhor. Eu tô tentando o meu melhor. Eu tô tentando o meu melhor. Meu dedo não aguenta mais. Por favor, que esse final não seja, seja no mínimo, sei lá. Eu não sei o que esperar. Volte aqui. Eu não quero ficar perto de você. Você é esquisito. Na cama. Tá, onde você tava antes. Tá aqui. Ele não deixa eu clicar mais. A gente tá quase terminando. Não. Não. Clayton, eu cheguei até aqui. Tá, eu continuarei clicando. Devagar ou rápido, tanto faz. Você não pode me machucar. Meu Deus do céu. Eu sou forte. E clean. O que é clean? E a gente... A gente... Nós estamos sozinhos. Vai, tu vai. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, sim, você tudo bem. Você eu não ligo, tá, querido? Só não atire em mim, pelo amor de Deus. A gente precisa acabar com isso. Para. Clayton. Não. Não. Clayton. Obrigado. Clayton. Gente. Acabou. Nossa, meu coração começou a bater rápido, porque eu achei que ele fosse atirar em mim. Nossa, cara, eu achei que ele fosse atirar em mim, eu não queria perder tudo que eu fiz. Nossa. É isso. Eu não posso sair, gente. Oi, Clayton. Clayton, dá um pouco... Eu queria muito acender a luz desse banheiro. Eu não vou fazer isso, gente. Eu não vou clicar tudo de novo. Eu não vou fazer isso. Eu posso pegar a arma dele? Clayton. Ele se foi mesmo. Eu não vou clicar tudo de novo. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não, 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 não. Pera aí. Tá. Ok. Aparentemente, existe algo sim que eu posso fazer aqui. Tá. Mas, já tá gelado. É, eu acho que eu tenho que continuar aqui. Pelo que eu entendi, tem que ficar no gelado isso daqui. É obrigatório ou é só uma coisa nada a ver? Eu não sei. A pessoa mexeu na temperatura e deixou no gelado. Aí ela ficou clicando até... Exatamente. Ela ficou clicando até a esquadra fazer alguma coisa. E eu vou ficar clicando até a esquadra fazer alguma coisa também. Tá. Eu vou ficar clicando. O que vai acontecer, eu não sei. Eu só sei que existe um final em que a gente clica 100 mil vezes. E existe outro final em que a gente clica 1 milhão de vezes. Eu não acredito que um ser humano tenha feito isso, tá. Desculpa, eu não sei. Deve ter usado o cheat de alguma coisa. Não tem como. Eu não vou clicar 1 milhão de vezes antes. Desculpa. Foram quase 1 hora pra mim clicar 10 mil vezes. Quantas horas vão ser pra mim clicar 1 milhão? Tá. Não tem condição. Eu vou ver quanto tempo essa pessoa ficou clicando, tá. Não é possível. Eu vou ficar louca. A pessoa já entrou? Por que eu tô aqui ainda? Ah! Entrei. Esse é o homem de branco. Tô chegando. Oi, querido. Caramba. Eu sabia que ele estaria... Ele iria... Ok. Não, 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 não No, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. No, sai de mim! Ok, ele tá falando muitas coisas estranhas. Tá, eu vou continuar clicando. Até ele parar de falar, porque ele ainda tá falando coisas importantes, eu acredito. Você não esqueceu de nada? Gente, eu não consigo mais clicar. Ok, ok. Não, 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 você viu? Eu não acredito que essa pessoa clicou por tudo isso. Não, 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 não. Gente Não é possível Chega de falar, querido Eu não acredito que uma pessoa tenha clicado um milhão de vezes Eu vou ficar quieta Continue clicando se você quiser Se você quiser ser assistido, você pode clicar aqui Eu posso sair, tá Ele disse que eu posso ir Gente, não é possível Eu não acredito que a pessoa Não vou te julgar Eu não acredito que o cara do vídeo que fez todos os sinais Clicou um milhão de vezes Eu me recuso a acreditar que isso é verdade Tá, não acontece nada A pessoa não ganha nada Talvez no máximo ela ganhe um ativamente Por clicar cem mil e um milhão de vezes Mas eu não vou fazer isso porque eu não sou retardada da cabeça, tá É isso Esse foi o Click Hold O senhor vai ficar aqui, tá Senhor, eu vou embora Eu vou embora Eu quero que se lasque, tá Se alguém tiver paciência aí, querido Boa sorte, tá Eu peguei minha grana Quer dizer, eu não sei se eu peguei minha grana, né Podia ter me dado, né, querido Mas eu não vou perder mais tempo fazendo isso Tá Tchau Adeus Tchau 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 Obrigado.